Acorda aí que vai começar! E saia uma boa noite, sejam muito bem vindos Teixão vs Kaboom, Ilha da Macacada Valendo pra vocês Liga Profissional Gamers Club Teixão que vem com o F11, Nex, Zan Vini e Knight Enquanto a equipe da Kaboom que vem com o Keixx BRM, Zika, Arte OSD e Goazito Boa noite Chester Não dorme ainda É, boa noite Tô dormindo, até amanhã Agora a sério Este time da T-Show Era o time onde jogava O Orvi, certo? Isso, o Orvi que acabou aí Se desligando no lugar dele O Nex, que estava na Black Dragons A Black Dragons acabou, então o Nex veio pra cá Suprir a ausência do Orvi Orvi que vai pra Portugal É verdade Já tive aí uma conversa com ele É esse respeito Com certeza Com certeza ele vai ser muito bem recebido Aqui em Portugal Com certeza Vamos fazer aí um bacalhau aí Em Portugal Um bacalhau Eu que não sou muito fã de bacalhau Mas vamos que vamos É muito bom bacalhau Eu não sei Assado no forno Assado no forno Assado no forno Com uma batata assada Um molho Feito aqui em Portugal Com poejo E... E azeite Quando provares não queres outra coisa Vamos lá A equipe da Kabuki veio com 5 coletes Enquanto... A equipe da T-Show também com 5 coletes Né? Eu fiquei cheques aqui Puxando com a C4 na mão Não, não, não Quatro coletes Quatro coletes E um defuse Né? No F11 Isso E já ficou bem lesionado ali O Kinect vai fazer a marcação da porta O jogador Z1 tentando Agora... E olha que bela bala aqui Do Goa pra cima Do F11 Cai também o Vini E vai cair o Kinect também Vai ficando apenas dois jogadores vivos E o Zan recepciona aqui o Goa com um belo HS X2 aí pra tentar o retake Vai aparecendo o Nex Nex pega a posição ali da rampa Enquanto o Zan Fica ali pela varandinha tentando trocar Enquanto o Art agora pode surpreender Encontrou Mas aqui o burst não vai funcionando E o Zan acaba caindo Sobrando até tudo nas mãos do Nex Agora com vinte e dois de HP E três jogadores Pra fazer a finalização Vamos ver aqui Tendo confronto Vai perder os seus tiros E o ponto vai pra Kaboom Um a zero no placar, Chester Um a zero no placar Começou melhor a equipa da T-Show Porque conseguiu a first kill Mas a equipa da Kaboom Entrou decidida No bomb site A fazer o plant E a levar ali os jogadores Pra aí Brilhantes três headshots Da equipa da Kaboom Conseguiu destruir a equipa da T-Show E depois não teve como A equipa da T-Show responder E a Kaboom Levou mesmo de vencer No primeiro round E a Kaboom explorou aí Uma tendência né Chester A tendência dos pistons Tem sempre sido Bom site da B Eles fazem com uma marcação Com quatro jogadores Inicialmente o K-Night Estava ali na porta E foi surpreendido já Na abertura Recebendo o HS Então É A abertura da Kaboom Foi muito boa aí Por parte do bomb site da A Surpreende E leva o pistol Então sai na frente A equipe da Kaboom Agora sim A equipe da T-Show Tenta reverter Mas o Zan já perde um pouco de HP Ali por parte da queda né Queda não O Dolof Vamos ver Tem um avanço aqui hein Tem um avanço Enquanto o Art Consegue a dimensão Não consegue trazer de volta Os jogadores da Força aqui na queda Enquanto o Vini vai Aqui conseguindo a dimensão Em cima do K-Night E que bela bola Em cima do Goa Deixando apenas três jogadores O Zan vai tomando pressão ali Por parte do Dolof E os jogadores vão aí Ficando lesionados De pouquinho em pouquinho O Art com 17 O SD com 12 Vai ser complicado E a vida da Kaboom Vamos ver se vai conseguir reverter Aí nesse round Quarenta segundos Vamos tentar aí A melhor sorte No Bombsite da B Esta Kaboom não tem nada a ver com a Kaboom Onde o Goa Fallen O patrocinador é o mesmo né O Chester Kaboom é uma loja virtual Sim sim No caso lá era Kaboom TD Esse aqui é a Kaboom Ilha da Macacada É um patrocinador igual né Ok Volta aí ao cenário A Kaboom Enquanto aqui vai rolando avanço O BRZica e o Nex vai ouvindo tudo hein Vai ouvindo Tem dois jogadores bem lesionados Dei no Bombsite Pode surpreender Vai conseguir levar o primeiro Vai aparecer no ISD O ISD vem na caça ao Nex Já foi eliminado E cai também aqui O O ISD Mas o BRZica Dormiu E acaba perdendo aí a Kaboom Esse round Um a um todo empatado agora Perdeu muito tempo a Kaboom Para entender aquilo que ele queria fazer Jogou bem a T-Show Porque conseguiu também ali Duas eliminações na zona da Da entrada do B Para a queda Essenciais Para deixar a Kaboom Muito confusa no round e sem saber o que fazer E aí olha o avanço aqui no meio também Novamente aqui O F-11 vai tentando O Art está marcando Mesmo o pixel do round passado E eles estão deixando aqui uma smoke Que os jogadores vão tentando forçar a queda também né E aqui Estão tentando fazer o trabalho Agora de MP9 A equipe da Kaboom aí força tudo Tem uma caça de guarda do round passado Por parte do BRZica E aí o Ken Shex consegue puxar ainda uma ump né Então armamento ainda Tem um pouquinho a Kaboom Não tem aí poucos utilizados para trabalhar esse round Vão ver o que leva a melhor E um minuto e dez E o avanço da queda Acaba perdendo sua visão Kiraj Vim também tirar a cara da queda Enquanto o Nex está Aguardando a passagem do Olof E a Kaboom Não se mexe ainda hein E os jogadores voltando agora Chester Apenas um fake Mas é um fake sinceramente Cap Sem grande efetividade Porque se a equipa da T-Show Fora minimamente inteligente Já percebeu que era Exatamente um fake Mas parece que eles ainda não entenderam Tem só um jogador lá pela A Jogando recuado né É o F11 Agora sim Os jogadores vão tentando fazer a passagem Agora sim O F11 acaba avistando Vai tentando com o pronto E acaba eliminado Acaba perder o seu jogador Aqui marcado esse bomb site Enquanto aparece o Kiraj Conseguiram a invenção Mas vai ser finalizado pelo O SD que fez o avanço ali E conseguiu Trazer de volta aqui O Vini Ficando no 3x3 Ativação desse round Agora sim O Nex vai tentando avanço Enquanto apareceu Lá dele no mob site O SD acaba perdendo Muito HP E o Vini vai conseguir A finalização tranquilamente Dois jogadores ali Pelo fundo E agora deixando o spray Enquanto o Zan acaba Não conseguindo a finalização Deu toque a C4 O Artiel Obrigado por aparecer Toma o varado O BR e Zica Também ali consegue A alimentação em cima do Zan Enquanto o jogador Está defusando E vai ser eliminado Belo trabalho Da equipe da The Show Vencendo esse forçado Aqui da equipe da Kabum Dois a um no placar É Ainda assim Para a equipa da Kabum Vinha forçado tudo O mal menor aconteceu Que foi Eles conseguirem o plant Ou seja No próximo round Eles vão conseguir comprar Tranquilo Agora com certeza A Kabum vinha procurando Mais do que o plant Vinha procurando A vitória No round Porque eles tinham forçado E já aqui este Tecado boa sorte Portanto pode correr bem O round agora para a Kabum Vamos ver Algumas pistolinhas E força tudo novamente A equipe da Kabum Não quer Deixou aí Uma base para conseguir Uma compra Mas uma compra Não tão cheia Por parte da equipe da Kabum Para o próximo round O round aí tem jogador Que força ali Coletes E Tecnais Em mãos Enquanto vai Aparecendo o Zan Já fica esperto com ele Enquanto arremessava Essa malta Vai receber um dano ali O Zan Vem para que lado Que trabalha a equipe da Kabum Vem fazer um avanço Tem um jogador avançado no fundo Que é a F11 A F11 não está esperto Aqui com o Art Vem voltando Aqui a galera Da equipe da Kabum Inicialmente eles dão aí Uma Uma mostrada Que estão ali Pelo bomb site Da B Depois vem voltando E tentando abrir Pode pegar o Kirat de costas Aqui Muito mal posicionado O Kirat Acabou eliminado Enquanto o F11 Não ainda Consegue fazer o trabalho De flanco Agora sim vai aparecer E vai conseguir a eliminação Em cima do SD Conseguiu Levou o primeiro Acaba caindo Deu uma 7 gol O Efeuze vai deixando os Moltovis Também Agora pode aparecer E o Efeuze consegue a eliminação Em cima do Art Enquanto por baixo Foi surpreendido E vai acabar sendo eliminado Também o Ken Shex Ponto para a equipe da The Show 3 a 1 no placar Mais uma vez O mal menor Para a equipa da Kabum Consegue o plant E depois deste plant Vai ter mais dinheiro suficiente Se alguns forçaram Valeu a pena forçar Porque tem dinheiro Tem dinheiro suficiente Agora a equipa da Kabum Por outro lado Se calhar fazer só um Eke Sem forçar nada Também teria dinheiro Neste round Para comprar Ainda assim conseguiu o plant Bom trabalho por parte da Kabum Eles tentaram vencer o round Mas a The Show está a jogar muito No retake Muito, muito, muito Muito bem Vamos ver Agora começa aqui Os armados Por parte da equipe da Kabum Já tem a WP nas mãos Do OSD E 4 na K47 Nas mãos Do resto dos jogadores Então Tem armado As duas equipes Esse round aí Que pode aí Você acaba perdendo A equipe da The Show Tem aí grana Em alguns jogadores Porém aí Vai ficar meio apertado Para fazer um próximo armado Dois jogadores sem dinheiro Né? Like a Chester Né Chester É isso Ia dar para o P nas mãos Do F11 F11 O spawn do Nordeste E do Brasil O venido carinhoso Que ele recebeu Quem? Quem? Você lembra do spawn? Não Você não é da época do 1.6 Chester Eu não sou da época do 1.6 É Quer dizer Eu sou da época do 1.6 Eu só não joguei 1.6 Ok? Ok 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 O Vini consegue a primeira invenção Vai aparecendo Que a Chester Traga de volta Mas o Nex bem posicionado Consegue trazer de volta Mais uma vez Foi eliminado Aqui o Zan consegue trazer O SD Faz aqui um quick shot Que consegue a eliminação Em cima do Zan Vamos ver o pezinho Pezinho Pro Knight E o SD É o último jogador vivo Por parte da equipe da Ilha da Macacada Ou Kabum IDM Como vocês quiserem Vai conseguir o plant Vamos ver se o F11 vai chegar a tempo Já vai rolando o avanço Do Knight Vamos ver se ele ouviu Tá esperto Conseguiu a eliminação em cima do Knight Knight desplicente um pouquinho hein Um pouquinho e muito E agora um x1 Já ouviu Já ouviu Ouviu O F11 vai pra tiro Tomou o tiro na perna Vai defusando direto Agora sim ele crava a mira E vai conseguindo ainda Que lance maluco do F11 Mas o ponto vai pra ter Não tem show 4 a 1 Só uma pergunta Que eu não entendi O F11 abriu mira Ou não abriu mira E aquilo foi Eu tava na câmera do TR Na verdade Eu não sei se ele abriu mira ou não Eu tava na câmera do CT Mas não consegui entender É E vamos que vamos Um abraço a todos que estão acompanhando Essa transmissão aqui Já A quase uma da manhã né E obrigado por estar Não não Errado Quase as três da manhã de Portugal Isso ai Quem tiver de Portugal Muito obrigado mais ainda A gente fica com o sorriso de molar a molar De transmitir esse jogo aqui pra vocês É verdade 4 a 1 no placar Vamos ver aqui o avanço Que nasce pelo fundo Vai encontrando O Art consegue a minha ação Em cima do Art É um jogador que segura a posição Ali das costas Porém Chester Ele tá ficando no mesmo lugar toda vez Eu só não tô a entender uma coisa A tendência De todos os mapas no Brasil é CT? Não Combostone ainda é um pouquinho TR Combostone é o único mapa que eu acho que Tem uma tendência TR efetivamente né Mas em função da queda Chester Se você pegar a queda A queda O Isso O CT ali Enxerga somente a porção da cabeça Enquanto TR tem A A visão De todo O corpo do CT né Então Isso ai dá uma vantagem pro TR né E isto E isto Se tu Quiseres trabalhar dentro da queda Porque se tu entregares a queda E defenderes a queda com Molotoffs e Flashes E eu já E diz Fala 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 Mas eu acho Chester Eu acho que a queda Pelo menos eu acho um ponto muito importante pra vocês explorar Porque ele abre um leque de opções Muito grande né É mas veja Veja o trabalho pro fora da queda Olha aqui F11 consegue a pesta Tenta o segundo tiro Vai passando o SD Elimina o SD Que bela bola do F11 E o ponto vai pra deixar o 5 a 1 O F11 ta a mandar muito também Os AWPs hoje Tão a trabalhar de uma forma fantástica aqui Mas que o destaque até agora é o Vini né Doze eliminações já pro Vini E ai conseguindo né Com certeza ta a mandar muito o Vini Já vai conseguindo ai Demonstrar todo o potencial ai o Vini E ai nova adição Da equipe da T-Show É Equipe da T-Show Que tem ai 3 membros da antiga Remo Brave Ai no começo eles formaram com o Horde mais o Vini O Vini era uma aposta ta O Vini ele Vamos ver aqui essa entrada Enquanto aqui já vai Recebendo aqui os HS E o Nex consegue trazer de volta Vai ficando exposto pro K-Shaks E acaba eliminado Ficaram apenas 2 jogadores vivos por parte da equipe da T-Show Contra 3 TRs e o Storm aqui Não bom passagem da B funciona por parte da equipe da Kabon Esse retake aqui Também vai tentar a equipe da T-Show né Ver se vale a pena realmente Tem o K-Night ali pela queda O F11 chegando ali por parte da pedra Agora sim vai tentando abrir Enquanto o K-Shaks pega a posição ali do Alof Muito forte Vai ser difícil Agora essa malta vai tirar o jogador do pixel Mas o F11 não consegue conectar o tiro Enquanto o K-Night vai tentando fazer a passagem E vai se acabando o tempo hein Vai acabando o tempo E o Kirajan ainda fica exposto Vai segurando ali o dedo Mas o ponto vai pra equipe da Kabon 5 a 2 Dupla cara só explicando aí Terminando de explicar A equipe da Remo Brave aí Que venceu a A Brasil Gaming Cup Que tinha né O Nkzaj mais aí do DRTT Aí saíram esses dois jogadores Eles mudaram de organização Ficando aí F11, Zan e Peraí F11, Zan e Horv 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 Foi o Horv? Ficou? É Aham Agora me perdi Ai meu Deus E o K-Shack Já abre a queda Que tem aqui o Zan Consegue duas eliminações De Mag-7 Mas aqui o Nex Não consegue segurar ninguém Ali na parte da árvore né Surpreendeu inicialmente E acaba eliminado Vão ver Oh no Que bala da F11 Pra cima do Art Belo sem mira Traz o round de volta 2x2 Agora tenta aí Fazer a passagem do K-Art Vai encontrando Mas o BRZ Consegue a eliminação Temos a última esperança Por parte da equipe da T-Show Agora vai abrir Crava a mira Deixa a Moldov Vai atrasando um pouquinho A vida da F11 Já decide guardar Ponto vai pra Kabum E o SD Consegue a eliminação Em cima da F11 Nenhuma arma guardada E 5x3 no placar 5x3 Volta a tentar entrar na partida A equipa da Kabum Vem percebendo Que é naquele Bombsite B Que tem que apostar É o Bombsite B Onde eles conseguem entrar A T-Show monta Uma defesa Um pouco Deficitária No Bombsite B Ou seja Não tem corrido bem pra eles Mas agora olha o Steck Olha ali E olha esse avanço meio aqui Vamos ver se vai dar cara aqui Isso aqui é muito legal Mas nunca dá certo Deu certo Deu certo Caiu acaso? Só que agora vai tomar pressão Pelas costas também Vai chegando o Goa Vai encontrando o Nex Fez a eliminação do primeiro No que a gente ainda tava de costas Vai segurando aqui E acaba eliminado pelo Zan Vai dando certo inicialmente aí né Acho que é o Primeiramente utilizada pela Virtus Pro É verdade É verdade Virtus Pro que deu a essa ideia aí Instantaneamente quando o cara dá a cara no meio Acaba sendo eliminado É O Horv Era um Horv mesmo Na BGC era um Horv Ok Então era Vai voltar armado por parte da equipe da T-Show Vamos ver o que leva a melhor Já a Kaboom consegue construir um pequeno banco ali Muito importante né Chester Mesmo que perder aí o próximo Já tem um próximo armado garantido A equipe da Kaboom E vamos rumar aqui para o décimo round Partida pegada também Primeira partida aí Dois Overtime E essa aqui vai dar três Chester Sabe onde é que eu ia Vem rumar? Aonde? A cama Ah sim Faz sentido Faz sentido? Faz sentido Bota o Goa Surpreendeu Levou o segundo também Que isso Enquanto o Efeuze traz de volta Sim Mas Olha o Goa Abriu sozinho O Oversight da B Agora os jogadores voltam Efeuze consegue Uma pesca lá pelo fundo E olha só O Stroke o Goa Que é o Lurker Da equipe da Kaboom Vai conseguindo aí as finalizações A T-Show E dormiu no ponto Vem aqui o Vinho Vinho ainda continua de pé dentro do Oversight Enquanto vem chegando no Efeuze Vai abrindo Pode encontrar o Goa Consegue a pesca Enquanto acaba caindo o Vinho Mas fica bem lesionado aqui o Art Com 7 de HP E vai conseguir o Plunge E o Efeuze acaba perdendo seu tiro Volta pra equipe da Kaboom E pausa da T-Show É... Com a vantagem que tinha Tem mesmo que pausar a partida Tem que conversar Tem que pôr as ideias em ordem É... Equipa da T-Show É... Isso aí Um beijo pro Pedreiro Love Que tá pedindo um beijo no chat A gente Pediu e mandou Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo molhado Olá Eu já não vou assim tão coisa Não é até porque eu sou comprometido E tenho mulher né Portanto não Mas o Cap tudo bem O Cap faz o que ele quiser Isso... A viadagem é com o Cap Eu não queria falar isso mas Já que ele puxou o assunto Ahm... A viadagem é com o Cap A viadagem é com o Cap Eu não sei Mas de qualquer das formas um beijo Quem é que pediu um beijo Quem foi o Cap? O Pedreiro Sempre presente aí Nas live streams A galera que acompanha Tem uma galera que é bem fiel As live streams aí Um abraço a todos Se você que tá acompanhando Casualmente também Volte a acompanhar Muito obrigado A gente fica muito feliz Com a sua presença aqui E vai ser despausada a partida A equipe da T-Show aí Vai optar por uma meia compra Chester O que é uma meia compra? Um half-buy? Uma meia compra? Então é quando nós vamos na loja E nós queríamos comprar um sapato Mas só tem meia Então a gente aí faz uma meia compra Hahahaha Morose esse É o Morose OQM Só as minhas piadas são muito mais bonitas Que as tuas Cap Muito mais bonita Hahahaha Tem muito mais conteúdo a minha piada Ok? Nem vou falar nada Nem vou falar nada Aquela do pezinho Tá? Nem vem Nem vem Nem vem Cap Nem vem Olha o pezinho Pode surpreender aqui Vai passando Levou o primeiro Mas acaba eliminado pelo gol Logo em sequencia E acaba perdendo a sua vida Mas o avanço Até que deu certo inicialmente Né? É Mas o Zan foi guloso né? Quis ir ali atrás daquela AK Hehehe E olha só Mais um pé aqui O que a gente consegue Ele vai sair em cima do gol Duas vezes surpreendida A equipe da Camon É verdade É verdade Como é que é possível? É verdade Isso não é possível Viu Como é que é possível? Isso não Veja Depois as minhas piadas é que são machos Quer dizer Depois as minhas é que são machos É Não tem Não tem como Não tem como Vamos ver a galera vai virando Vai virando Vai virando O F11 tá aqui por cima Jogadores todos de costas aqui pro F11 Enquanto já foi pescado aqui o Knight Apertura Os jogadores vão acelerando o passo Nossa F11 tem que acelerar aqui Se quiser pegar alguém no flanco Olha assim Soltou o shift Enquanto o Vini pega Posso de baixo Da queda vai aparecendo Levou aí O BRZ Enquanto tem F11 Vai surpreendendo Levou o primeiro E vai conseguindo Deixa o Vence aí na meia compra Chester É verdade É verdade Afinal a compra da meia Sempre deu resultado Funcionou aí Funcionou aí Funcionou aí Só uma coisa O Fenix tem que mandar pra Portugal Por favor Uns caps E uns Uns bonés Uns gorros E umas blusas Da NTC Pra mim Eu tô constantemente A fazer publicidade A marca dele Ok? Tá frio já em Portugal Exatamente Tá frio Portanto é a favor Mandar uns moletons E umas coisas assim É pra eu não passar frio Aqui em Portugal Por favor Ainda Ainda tá tranquilo aqui No Brasil Dependendo da região O verão já tá bem quente Já É verdade Pois é vocês agora Vamo pra parte do verão né O verão é o ano inteiro Na verdade Tem um mês de inverno só É verdade É verdade É verdade E mesmo o mês de inverno que tem Nem em todas as regiões Chega a estar muito frio Pois não Apenas em algumas Não É a parte do sul Do país Que é um pouco mais frio Mas aí quem mora do nordeste Vira o ano inteiro Norte nordeste Vamo ver aqui Os jogadores estão splitados Tem um jogador fazendo trabalho pela queda O Kinect tá aqui Na posição marotada Enquanto o Goa vai tentando novamente Fazer um trabalho solo aqui Não o bomb site da B né Chamando a atenção O Kinect já tá pela queda Vai tentando aqui também trabalhar Vai encontrando Encontra o Vini Vem se confronto Leva aqui o jogador E pode encontrar a galera Totalmente de costas ali hein Vamo ver o Kinect vai O final se faz A primeira pesca Tenta recuar Pega a posição Leva aqui o segundo também Mas acaba sendo eliminado Sobrando apenas dois jogadores Por parte da equipe da Ilha da Macacada Fica preso aqui o OSD Enquanto o Kinect vem avançando Pode encontrar Encontra o Nex Mas não consegue a eliminação logo de cara O OSD acaba perdendo seu tiro E vai ser eliminado também o Kinect Ponto para a equipe da T-Show Começou melhor para a equipe da Kabum Mas conseguiu ainda reverter o round É e parece que aquele pause foi muito efetivo Na cabeça dos jogadores da T-Show Voltaram a partida Já estão na frente de novo E agora é Kabum Quem está Numa situação complicada Ainda assim Passa tudo a Kabum A última vez deu certo né É verdade A última vez deu certo Porque não vai dar nesta né Eu não sei Ai eu não sei Ai só vendo round para ver Vamos ver aqui Só vendo round para ver Foi isso que eu falaste Para saber na verdade É o sono É o sono Vamos ver aqui o Zan Se fosse o Chester era só burrice Assim é o sono Não estou brincando Olha o avanço aí Vamos ver aqui Tem vários jogadores Já engatilhados aqui Para fazer a entrada Enquanto o Zan Aqui vai enchendo uma HE E vai caindo no pé de dois jogadores Agora sim Recebe uma bug Vai ficando cego Vem tentando trocar Enquanto o Zan Que vai acabar sendo atropelado Os jogadores vão tentando adentrar E vão conseguindo O jogador do galinheiro aqui Acaba caindo Que é o Nex E vai aqui rolando backup Por parte da equipe Da T-Show Novamente bem fragilizada Essa defesa hein Tentando explorar Agora um 3x3 E a gente vem chegando pela queda Agora sim Tem o SD ali por cima Agora vai tentando abrir A parte do galinheiro Deu clear Tem o Art ali por dentro Pode aparecer a qualquer momento ali o Art Enquanto aqui vai rolando a trocação O F11 não vai conseguir também Conectar o disparo E o Art aparece Pra trazer de volta Agora no 2x2 O Art se movimenta ainda Tem o F11 dentro O Bob7 acertou o tiro hein Acertou Se movimenta O F11 tenta caçar os jogadores Enquanto o Vini aqui vai Disparando Não consegue conectar o tiro Aparece o Art E agora fica enganado O F11 já foi eliminado O Vini consegue a eliminação Mas não tem mais tempo Vai defusando direto E vai Uh Hahaha Eu ia estar preparado pra falar Vai tomar facada Mas não foi isso que aconteceu Não Mas ela assustou tanto Quando o jogador Saltou pela soma Que ela parou o difus Olhou pro lado Nem disparou Depois até disparou Foi muito bom Muito bom esse momento Muito, muito bom O que é certo É que volta A entrar na partida Da Kabum Mas ainda assim Tem dinheiro aqui Pra mais um Furça armado Hahaha Furça armado É a equipa do T-Show É E aí Três jogadores armados Com rifles E uma entrada rápida E uma entrada rápida Aqui pela Keren O Keshex passou Eliminou o Zan Vai pegando Todo mundo de costas Dormiu aqui o K9 Hein Não, foi o Vini ali Vini deixou passar ali Os jogadores foram eliminados Enquanto aqui o Vini vai conseguindo E consegue trazer o round de volta Se regime aí o jogador E o ponto vai pra equipe da T-Show Oito a seis É, mas o OSD falhou muito Falhou muito Ele não só não conseguiu levar o Vini Como deixou passar ele pro jogador Para o companheiro Que estava a fazer o plant E ainda por cima O companheiro perdeu a vida Já venceu a primeira metade do T-Show Último round desta primeira parte E por favor, meu Deus Faz com que isto termine de pressa Hahaha Essa torcendo aí A gente vai ter overtimes, né? Não, não faz Não fala isso Não fala isso Não fala isso, Keb Será que o Arch Está bem próximo Do lado da sociedade, hein? Não sou mais show amigo Olha ali Opa Conseguiu a eliminação Opa, sério O que aquilo aconteceu? Passando aqui Usando também Acaba perdendo sua vida Olha só O round vai desenrolando Em favor Tem aqui o jogador tentando fazer o avanço da queda Boa Vai surpreender Elimina o K9 Meu Deus Vem O T-Show aí Está entregando tudo Enquanto tem aqui no meio da smoke O Nex acaba perdendo sua vida também E o F-11 é o último jogador vivo aqui Para tentar um X-3 Último round aqui desse Ralph F-11 Chegando Vai encontrando Mas aqui encontra uma bala também Oito a sete T-Show vira em vantagem, Chester Vira em vantagem a equipa da T-Show E se tu achas que este será o único mapa que tem uma ligeira vantagem do lado TR Então a T-Show já fez metade do caminho para vencer a partida Mas segundo tu vai ter overtime né Eu já deitei aqui a minha cadeira da AKP Racing Portanto está tranquilo Já estou bem Se eu não responder mais é porque eu durmo sim ok? O Chester está em melhores condições do que eu né cara Estou numa cadeira aqui toda Nossa Não quero nem falar A AKP Racing mas ela é pau Eu escrevi AKP Racing K Ah tá E olha aqui a T-Show A T-Show aqui está mais para sair da B Os jogadores vão tentando estourar E aqui o OSD vai tentando confronto Enquanto pelo fundo o K-Shakes vai pinando na galera ali Muito, muito Vai agora sim Tem mais uma oportunidade Chegando o K-Shakes vai ser eliminado Foi punido Mereceu isso ai O K-Shakes Mereceu ir muito Agora sim O Art consegue a eliminação O jogador que marcava pelo meio O K-Shakes consegue a eliminação E o OSD traz de volta Chegou o Art agora Solando ali Já o Vini E o Nex tenta se movimentar ainda Foi eliminado E tudo nas mãos agora do K-Shakes K-Shakes é tipo o jogador vivo Tenta ainda O jogador está dando Bela bola em cima do Art Tá defusando Mas aqui consegue Que bala do K-Shakes O K-Shakes O Ace pra ele E o 9-7 O que é isso? O que é que foi isso? O K-Shakes 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 É o que separa as batatas das cebolas. Ah, as batatas das cebolas. Até porque a batata é também uma família da cebola. Você sabia disso? Sabia, ambas nascem da terra, portanto, tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo, né? Que horror. Nós somos os piores a fazer piadas, meu. Somos os piores. Os piores comentaristas do mundo. Quando tiver um prémio, vai ser entregue a nós. Com certeza. Com certeza. Não tem como falhar. Então vamos. Voltamos aqui para o jogo. 11 a 7 do placar. Vem aqui o primeiro armado por parte da equipe da Kabum. Vamos ver se eles conseguem segurar desse lado CT do mapa. Está difícil. E avança aqui para o bom set da B. A galera da equipe da T-Show vai investindo. Enquanto vem chegando aqui, o Vini já deixando. Aqui a molotave acesa, em chamas. Em direção a nova escatinha aqui da Kabuston. Já não tão nova. Aqui vai queimando um pouquinho o Goa. Vai tentando. Segurou dois. O Vini vai segurando o spray e consegue levar dois jogadores. Seguindo ainda uma arma melhor aí que a sua granil. Enquanto chega o K-Night aí eliminando. E vai pegando o K-Shack de lado também. Em um instante aqui o K-Night reverte o round. Soprano apenas o OSD. Que é o último jogador vivo. Por que K-Night? Ele devia ser K-Night. Se vocês falam K no Kappa. É o K-Night. Não o K-Night. Ou Kappa Knight, né? Ou Kappa Knight. Kappa Knight é muito bom. Eu consigo imaginar a cara do Kappa com uma lua. Kappa Knight. É um Kappa vestido de cavaleiro. É um Kappa Knight. Kappa Knight. É a pior piada do mundo. O que é o pior mesmo. Horrível. É o pior. Como diz o Lucas daí morto, horroroso. Horroroso. Horroroso, homem. Horroroso. Luquinhas, Luquinhas. Tenho saudade de conversar com o Luquinhas. Tenho que mandar uma mensagem pra ele. Tem que contar. Ainda não contei pra ele também que eu vou ser pai. Com certeza ele vai ficar contente. Tem que falar com ele. Ó, isso aí. Tá bugando o som. Tá bugando o som. Ó, apesar do OSD conseguir ter guardado a Alp, né? Esse round aí. A galera da equipe da Kabum vai fazer a meia compra. Não é comprar meias, tá? É deixando dois mil. Dois mil no banco. Pra conseguir um armado no próximo round. Então você gasta aí e deixa dois mil. Isso nós chamamos de meia compra. Ok. Tudo errado, Chester. Você tem a comprar meias, que é quando tu dropas pro teu colega, né? Aí vocês compram a meias. Ele compra só colete dois e tu dropas a arma pra ele. É uma compra a meias. Faz sentido. Não. Ou não, né? Não, faz, faz. Ou não. Mas vocês não têm essa expressão no Brasil? Tipo, fazer algo a meias? Não. Do género. Vamos comentar os dois. Vamos comentar a meias. Não existe essa expressão no Brasil? Não. E olha só. Vai funcionando. A equipe da Takamun vai cair nos jogadores por parte da equipe da T-Show. Foi eliminado também o Zan. Sobrando apenas agora o Vini. E que round da equipe da Takamun. Tudo errado pra equipe da T-Show. Deu ruim, Alixester. É caso pra dizer o quê? Roroso. Roroso. Foi péssimo o trabalho da T-Show. Num round que até podia ser tão, mas tão favorável pra eles. Cap. Tão favorável. Eles fazem esta desfeita pra ti, comentador e pra mim analista. E eu fiquei com vontade de exorbir. Eu já tô com essa vontade faz tempo, chefe. Eu sei. Eu também. Por isso é que tô a insistir muito nela, Cap. E vamos lá. Salvamente o armado? Não, não quero. Ainda não. Não tem. Não tem como. Eu ainda tenho que fazer o upload desses vídeos depois no YouTube. Olha que bom pra ti, que sorte. Entretanto, eu vou dormir, sim. Pois manda uma mensagem pra mim enquanto terminar. Só pra eu saber que você já termina. Ok. Olha a entrada de T-Show. É aqui rolando o avanço. Vai tentando comer. Enquanto vai segurando. Ali minha resiga. Mas o Zan consegue trazer a 3 eliminações. E olha que belo round do Zan. Mas traz de volta aqui o GateX. Trouxe de volta. A close coleta aqui a WP. Nas mãos deles. Ela é letal aqui. O spawn do Nordeste. E agora pode buscar a última eliminação. Consegue ainda vencer esse round de equipe da T-Show. Ponto. E 13 a 8 no placar. Mas as smokes e as molotovs e as flashs foram muito efetivas no trabalho da T-Show na entrada do bombsite B. E o Zan foi queimando na molotov. Ficou na zona da árvore. E ainda assim faz 3 kills. Ele ficou a 23 de HP enquanto matava 3 adversários. Que é fantástico o trabalho do Zan. Estavas na câmara dele. Estava. Ok ótimo. Fantástico. Fantástico. Tens aí um highlight do Zan. Vamos que vamos. 13 a 8 no placar e essa molotov muito bem posicionada. Maravilha. Que aí é nóis. É. Ó as molotovs da GA aí. O pessoal treina bastante esse team play Chester. Eu tô ouvindo que sim. Olha o Knight. Já fez duas eliminações agora. O BRZica vence o confronto. Ficando no 3x3. Jogadores ali ainda pelo miolo né. É mas mais uma vez o Knight tentava trazer de volta né. Tentava abrir sozinho o bombsite B. É então aí. Deitando o cabelo hoje né. Duas eliminações pra ele nesse round. Dá uma olhada nos frags. Quando a gente vê esse pouco aqui. O Vini com 23 e o Knight com 21. Eles são os Jogadores que mais mataram pelo menos nessa partida né. É e repara no lado da K1 tudo muito mais equilibrado. Muito equilibrado aliás. Acho que os do lado da K1. É verdade. 14, 15, 13. Igual. Vamos ver essa entrada por parte da equipe da T-Show. O BRZica vai aguardando. E agora sim os jogadores vão tentando fazer a passagem. Conseguiu a eliminação aqui o Nex. Tenta trazer. E consegue a eliminação em cima do BRZica. Sobrando apenas o SD que vai recebendo aqui ó a Bang. Bang não. Uma HE. E o tiro do F11. Ponto. E ainda deixou 14 a 8 no placar. Quebra economicamente a K1. E praticamente aqui. Se for forçar vai forçar até o final agora né. É. Se for forçar agora vai forçar até o final. Aliás. Ok. Mais uma vez eu sou obrigado a fazer publicidade. Não tem como não forçar até o final. Se forçar neste round. Mas não é isso. Eles vão tentar trabalhar para o empate. A equipa da K1. Mas vem jogando muito a equipa da T-Show. Sério. Estou a gostar muito desta equipa brasileira da T-Show. Eles sabem como trabalhar. Muito bom. Uh. Já sai a primeira kill. Então estava ali pelo meio. Acabou sendo eliminado. Pressão ali de três jogadores. Por parte da equipe da K1 né. É. E perdeu a cabeça ali. Perdeu. Tem o gol ali na parte do galinheiro O K-Checks vai aparecer agora na tela do Zan E acaba eliminado O Art tenta ainda coletar Enquanto vai aparecendo E o gol acabou dando uma piradinha Foi surpreendido o Nex pela queda O Cedeno aí Duas AK-47 já nesse round A equipe da T-Show Perigoso A F11 vai plantando Enquanto vai recebendo o pé ali A gente vai vendo ali Pelo raio X E esse 2x2 Pode ser perigoso Eu não consigo ligar o raio X Eu não consigo ligar o meu raio X Apertar o X Não consigo, não dá Tô louco Vamos ver aqui o Zan Acabou perdendo o confronto agora Ficando apenas um F11 vivo Vai streifando ali O jogador acaba perdendo o seu tiro Vai aparecendo novamente Não consegue conectar o Kick Shot E vai defusando direto Tava acertando ali o BRZ Mas Não vai conseguir A bomba vai ser defusada O ponto vai pra equipe da Kabum E a T-Show acaba desperdiçando Uma bela oportunidade De aí Já chegar aos 15 pontos Chester É E era num round Em que a Kabum Nem sequer forçou Apenas comprou uma P250 Mas não, calma Eu acho que a equipa da T-Show Pensou o seguinte Fácil não tem aquele gostinho Vamos complicar E foi isso que eles fizeram Aumentou pro nível hard, né? É, véi Nível Nível dode mesmo Ops O que que foi isso? Foi um espeto Um espeto O louco câmera Pega isso câmera Que vergonha Alô produção É A Valve não ajudou não Vão ver o K-Night É A Valve E aqui Cara Mas que pop flash horrível Foi essa Team play Team play Ô louco Banca pra mim E o cara fica cego Mas aí o ponto vai Pra equipe da Kabum 14 a 10 O placar Team play Cap Não tenho o que falar Team play profeito Venceu o roll ou não venceu? Então foi perfeito Perfeito Foi isca, né? Foi isca, exatamente Olha lá Quando é que vai sair uma AK Igual a AWP Agora não lembro o nome Coças Ah, se move? Exatamente Uma AK se move? Uhum Acho que não vai sair não, Chester Ah, mas eu acho que já era hora Acho que ia ficar Ficar bem bonita Falando aqui Vamos dar uma olhada Como é que trabalha No início ali Um pouco mais pegado Por parte da equipe da T-Show Pro bomb site da B Agora se o Zan consegue A eliminação em cima do gol Tem bem próximo aqui O K-Night Que tá pelo meio, né? E os jogadores aqui Vão tentando adentrar Aqui o bomb site da B mesmo Vamos ver E pela queda O K-Shakes consegue A eliminação em cima do K-Night Vem saindo da queda aqui Vão dar uma olhada Aqui que leva melhor Nesse confronto Que vai ter daqui a pouquinho O K-Shakes consegue A eliminação Vai aparecendo E o Nex e o Vini Fazem duas eliminações 15 a 10 5 matchpoints A frente 5 matchpoints E... Desculpa, Cap Desculpa estragar Para ti Mas não vai ter Overtime É o que você quer, né? É o que eu quero, Cap É isso É o que você quer ir dormir, Chester É isso Eu tô muito cansado, sério Mas mesmo muito cansado Eu acordei muito cedo É, e vamo que vamo Olha só o F-11 Conseguiu a eliminação Em cima do OSD Confortos tão O dia WP Tão indo aí pra F-11 Vai vencendo O WP Da equipe da Kabon O Keshex vai ficando preso Enquanto o Vini vai abrindo agora E abre muito bem Conseguiu a eliminação Enquanto tem aqui também Aqui o Kinect Bem próximo do Goa, hein? Mas aqui acaba eliminado Enrolando o avanço do Vini Enquanto já acaba caindo O BR Zika E agora vai azedando, hein? Sobrando apenas o Goa Que não teve como 16 a 10 Teixeira vence Essa partida, Chester Tem um jogo que está incelando E não tem um jogo Sabe o motivo